O projeto Arroz a Mexer é um projeto que engloba dois programas, o programa de caminhadas e o programa de personal trainer. Ora, o programa de caminhadas vai iniciar-se hoje, terça-feira, aqui no Jardim Constantino. Vamos fazer uma caminhada de cerca de 45 minutos pelas ruas da freguesia e irá terminar aqui outra vez no Jardim Constantino. Neste momento a aula já começou, a atividade já começou, aqui com a Marina Duarte do Lisboa Ginásio Clube, que é a entidade que está a colaborar com a Jura de Freguesia de Arroz neste projeto. As caminhadas serão às terças e quintas-feiras, sempre às seis e meia, a partir daqui do Jardim Constantino. E o personal trainer será às segundas, quartas e sextas, no ginásio Jouar Livre que existem dentro da freguesia, ou seja, no Campo Martins da Pátria, na Praça das Novas Nações e na Alameda. Tem três grandes objetivos no meu entender. Um tem a ver com trazer as pessoas para a rua, portanto criar laços de proximidade, a par de tratar da saúde física e mental, de uma atividade física simples, fácil. E por outro lado também aumentar a própria segurança das pessoas. Na medida em que se conhecem, que atravessamos o bairro, pomos um bairro a mexer. Em vez de estarmos aqui 15, devia ser 150. Em vez de estar no sofá, em casa, é largar o sofá e vir para aqui. E a melhor coisa foi para a saúde. Para nós, principalmente, já fizemos 50, eu já fiz 50 anos. Música 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 Música